Tudo 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 aqui esse que não dá isso aqui não é não sei a ideia com os modos não porque ele sabe ele perdeu isso aqui hoje hoje eu vou perder a luva hoje eu vou mostrar cara peraí cara você quer ser 10 você quer ser fácil a cadê a faixa não vai pegar não eu vou ler o é fácil é colegas cara tá o caduzão lá que vai avaliar no final no final você vai dar a nota para o Alasson como goleiro só porque o O cara tem inveja do novo Neymar. Que o novo Neymar falou assim, olha, eu quero ser goleiro. Vou começar a minha carreira como goleiro. Olha o Aladinho agora quer ser goleiro também. O Aladinho vira 10, ele quer ser... O Filipe Toys vira 10, ele quer ser 10. O Filipe Toys vira faixa, ele quer ser faixa. Filipe Toys vira goleiro, ou você é o cara mais... É ou não é? Onde que ele quer a minha 10? Mas eu posso falar uma coisa? Ele tá empurradinho, por quê? Por quê? Olha lá, ó. Eu vou ensinar que eu sou bom no gol e na linha. Então vamos testar o senhor, então. Pode bom o que vocês quiserem. Bora lá, vamos começar com o tiro livre aqui. Três chances. Vamos começar, então. Ali está a Lideson. Partiu. Ó, 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 pé. É o chucho da amizade isso daí? É o chucho da amizade isso aí? Ô, louco, cara. Ô, que é isso aí, cara? Ô, louco, agora eu tô me surpreendendo, cara. Ô, cara, pra mim, o senhor... Só tirando aquele chutinho que ele defendeu, mas pra mim foi chucho de amizade, cara. Não, é, pra que ser o cara, né? Não pode começar assim também. Não tem amizade com o Aladinho, não. O cara fez eu perder a faixa. Não tem amizade com o cara assim, não. Bora chapuletar, então, cara, hein? Agora, Bolivinha. Esse sim vai fazer gol. Aê! Não vai pegar nenhuma. Aqui é Bolivito. Partiu. Nossa, Bolívia. Meu Deus, mas ele tava nela. Ele tava nela? Agora, partiu. Gustavo. Meu Deus! Ô, louco, cara. Que isso, hein? Partiu. Olha. E agora é o novo Neymar, hein? Partiu o novo Neymar. Ô, coloca dificuldade aí pro Aladson. Isso, bora! Bora, novo Neymar. Tem que fazer um gol desse goleiro ruim aí, ó. Aladson, invejoso. Quer ser o novo Neymar. Agora, Grismanzinho. Partiu o Grismanzinho. Ó, agora você achou o teu. O menino é só chapa. Ô, não usa a mão, não? Vamos lá. Aladson. É aqui, Aladson. Aqui embaixo. Aladson, com o menino tem dificuldade, cara. Pode ficar no meio do gol. Tá vendo? Zero dificuldade, cara. Zero dificuldade. Vai ser bem difícil, hein? Pegar a bola lá atrás, hein? É, você dá um ótimo batedor de... Eu tenho essa meirarga no meu pé, cara. Tiro de meta, viu? A culpa é do tênis. Mas no próximo eu vou destruir ele, cara. Eu vou destruir, eu prometo. Agora. O novo Neymar... Partiu. Agora, partiu o novo Neymar. Rolou, Batista. Nossa, meu Deus. Aí você reclama do cara que dá o toque e faz umas coisas dessas. Cara, aqui é muito trofado o novo Neymar. Agora. Olha o novo Neymar. Que delícia de passe. Ô, o cara tá parecendo o Iniesta, cara. Pelo amor de Deus. Felipe, dá um pouquinho mais forte pra ele. Olha aí. Olha aí. Que técnico, hein? Que show. Olha aí. Olha que bolão. Reclama. Reclama do craque. E o Aladson não é testado mais uma vez. Olha, gente. Tá difícil tua vida de goleiro, hein? Agora. Lira o Pepe. Diz que vai testar o Aladson. Partiu. Aí, ó. Pega aí. Pega aí, seu fraco. Seu ruim. Agora. Aladson. No gol. Partiu o Pepe. Ó, essa bola aqui, cara, é especial para pessoas especiais. Bora lá, então. Partiu. Lira o Pepe. Ô, goleiro. Cara, o novo Neymar é muito melhor que o Aladson no gol, cara. Dá para perceber isso daí. Agora. Partiu. Gustavo. Cara, o Gustavo eu estou sentindo. Porque ele é o que está dando dificuldade para o Aladson. Partiu. Tá tremendo, cara. Tá tremendo para o Aladson. Nossa, ele pegou, cara. Que defesa. Ó, o Aladson provoca. Partiu. Bora, o Neymar. Chapa. Chapa, novo Neymar. Chapa. Chapa, novo Neymar. Chapa, novo Neymar. Chapa, novo Neymar. Chapa, novo Neymar. Chapa. Gol. Mandei calar a boca. Olha lá, ó. Pega aí. Pega aí. Agora, novo Neymar. Já marcou um golaço. Novo Neymar com golaço. De novo. Chapa. 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 Vem cá. Vem cá. Passar o show. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ô, cara. Joga a luva. Pode falar uma coisa? Hã? Ele tá chutando um pouco pra frente e o sol tá me atrapalhando. Chuta mais duas, vai. O novo Neymar entrou na sua mente, cara. Esse chute foi bonito. Perfeito. Foi na caixa. Ele entrou na sua mente. Ele é ruim, novo Neymar. Ele é ruim. Não sei como é que... É porque eu tô no gol. Por que acontece isso, meu Deus? Deixa eu ver outra. Vai. Novo Ney. Ele disse que foi sorte. De novo, novo Ney. Chapa. Chapa, novo Ney. Chapa. Chapa nela. Chapa nela. Calma, maladinho. Você tomou dois. Calma que você tomou dois. Ah, agora ele Produmito. Vamos ver Produmito. Produmito bateu. Que chute horroroso. Horroroso, cara. Horroroso. Não vai nem no gol pro goleiro pegar, cara. Bateu. É, agora o goleiro deu uma facilitada pro senhor. Só que é eu e o novo Neymar, cara. Eu e o novo Neymar. Eu e o novo Neymar. É, mas esse goleiro aí também... Vamos ver agora a terceira do Produmito. Partiu Produmito na batida. Pra fora, como já era esperado, né? O cara já mostrou, cara, que tem um ponto fraco dele. Tem? O ponto fraco dele é bola na caixa. É novo Neymar lá. É ponto... É, não, cara. Vamos lá, hein. Bolivinha. Partiu. Bolivinha. Que isso? Cara, é só o Aladinho no gol. Porque em outras gravações, ninguém toca na bola assim, cara. Que isso? Olha que curva. Olha a destreza. Quer ver? Olha a destreza. Agora, a última de Bolivinha. A última do Bolivinha. Partiu. Agora. Bateu! Se o novo Neymar já meteu o gol em você, de longe... Da mesma forma, do mesmo jeito, cara. Fácil. Do jeito que eu ensinei você. Do jeito que eu ensinei você. Calma. Calma. Olha o meu gol. Calma. Olha o meu ônibus. Por que você bate aqui, ó? Olha o meu. Bate aqui. Muito fraco. Bota o outro aí. O novo Neymar é muito fraco. Você tá humilhando ele, ele meteu dois gols na caixa, cara. Não, Felipe. Tá desrespeitando o camisa ontem, cara. Ô, não Neymar, ninguém entendeu isso aí. Quantos sucessos você tem? Ô, ô. Peraí, o goleiro em cima da linha. É a regra. Agora. Partiu. Bateu. Nossa, meu Deus do céu, cara. Agora, Grismanzinho. Partiu o Grismanzinho. Agora, partiu o Grisman. Olha. Defendeu mais uma. Agora. Partiu. Que jeito, hein? Busca nunca, cara. Habilidade. E agora, Gustavo, hein? Partiu o Gustavo, 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 Gustavo. Tá lá. Agora é ele, Produmito. Vai bater na onde? Lá? Ih, Aladinho. Você não pode confiar muito nele, não, hein? Não, eu vou bater lá. Pode confiar muito nele, não, hein? É a minha palavra de ordem. Bate lá. É? Vai bater lá? Quero ver, então. Partiu o Produmito a batida. É, Alamito. Eu falei, cara. Eu falei. O cara não tem palavra. Boga a sua luva. Agora eu vou pras notas. Antes de eu tomar a câmera aí, meia nota balada. É quatro. Quatro? Quatro. Quatro e dez? Fez umas defesinhas no começo, um chutinho fraco. Nos péssaros não jogou nada. Tomou golaço no Neymar. Entendeu? Fraco. Tem mais um desafio? O quê? Você quer mais um desafio? Tem mais um desafio. Oi, tudo bem, então. Vamos lá. Para, o Neve de Faltas, então. Uma chance pra cada um. E agora é Faltas. Ele pediu mais um desafio. Vamos ver, hein? Agora é Faltas. Partiu. Bateu. Olha lá. Golpe de vista. Cara, é muita falação pra pouca defesa. Agora. Eu já peguei. Partiu o novo Neymar. Ô, novo Neymar. Só porque o cara é ruim, você vai desmerecer ele. Bate firme. Aí, Aladim. Joga a luva, filho. Aqui é novo Neymar. Aqui é o Neymar. É novo Neymar. Agora, Lira ou Pepe. Tepe Lira. Ele disse que é só arca, hein? Ó, Pepe. Chute de amizade isso aí, cara. Ô, novo Neymar. Merece a 11, cara. Eu tô vendo isso aí agora. Tá melhor que o senhor. Tem que voltar. Só voltar o meu chute. E agora é ele, cara. O momento mais esperado do vídeo. O Cadu tá ali avaliando, galera. Tá até no celular ali. Partiu, Grismanzinho. Grismanzinho. Aí fica fácil o Aladson. Partiu. Grismanzinho. O Aladson foi nela. Agora, Gustavo. Partiu o Gustavo. Bateu o Gustavo. Horrorosamente. Partiu o Gustavo. Bateu. Tem goleiro. Dois gols. Dei gols do Produmito, hein? Partiu o Produmito. No chute, isolou. Isolou. Faz um gol nesse goleiro. Tem que dar uma chance. Partiu o Produmito. Bateu. Nossa, bateu tudo errado na barreira ainda, cara. Isso é uma vergonha, cara. Atingiu o novo Neymar, cara. Não, não, cara. De zero a 10 foi aquele ruim, não, cara. Zero. Zero? Zero. Ó, a primeira nota do sorteio é zero. Deu zero. Deu zero. Deu zero que ele não fez nenhum gol em mim, né? Seu fracote. Seu fracote. Humildade. Você deu zero pra mim ou eu sei o que é que você vai pagar. E aí, Bolivinha? Qual que é a nota aí? Ó, oito. Tá bom. Porque ela tá na bancaira. Ô, novo Neymar, eu sei que a tua nota é zero, mas por que que você acha que é zero? Justifica aí. Não, não é zero. Aí eu também, ó. Humilde. Humildade. O novo Neymar é humildade. Sete. Me deixou no braço. Sete. Sete. Sabe por que ele tá falando isso? Porque ele tá tendo treino de goleiro comigo. E você, Guilherme? Cara, eu vou dar oito pra lá, entendeu? Até porque os batedores aqui foram horríveis. Só o novo Neymar salvou, porque ele mandou treino na caixa, então tá bom. Duas. Um eu deixei. Oito e meio. Oito e meio? Oito e meio. Deixa o like e vê se... É um quatro com muito esforço, cara. Porque você fez um golzinho. Cara, o senhor é muito ruim. Sério mesmo. Deixa o like. Caduzão. Vê se merece o Bolívia no gol. Zero a dez. Toma aí. Toma aí, ô. Onze é ele aqui, não é o senhor, não. Eu sou o melhor goleiro desse outro. Hashtag Aladim Gol.